Oitavas da Champions e replay da Copa da Inglaterra, hoje, no Rumo à Elite. E aí pessoal, Master Gaming aqui. Temos Leicester City pela frente na revanche da rodada 4 da FA Cup. Um jogo complicadíssimo, foi um sufoco a primeira partida, 1x1 na nossa casa, mas ainda estamos vivos na competição. O time vai estar um pouco cansado, mas vai ter que ir na garra na descante. Vai ter que ser assim mesmo, porque eu não quero usar muito reserva contra o Leicester, não, e acabar caindo na Copa. Mesmo com o time titular, né? Foi um sufoco. Eu não vou mostrar o calendário para vocês, porque eu não quero dar spoiler das oitavas da Champions. Quero revelar, na hora, apenas o nosso adversário. Então vamos lá, primeira partida de hoje completa contra o Leicester City, concentrado na Copa. Baker vai estar no gol, eu não estou curtindo as atuações do Neto de forma alguma. Gomes lá no ataque com Moura e Madison, da Eric Carter no meio campo. Eu vou ter que ir com um pouco de sufoco para o Lucas, mas o cara é ligeiro, tem gás e vai jogar essa partida. Vamos lá, vale, vaga meus amigos, importante. Vamos lá, Let's Count. Está aí, Cucurela, destaque para o Leicester. Tudo ou nada, na casa deles, King Power Stadium. E a super bola genérica que até agora eu não troquei. Vamos lá, a saída de bola é com o Leicester, time da casa. Começou, a gente tem que fazer o resultado na primeira etapa para poder descansar a galera. Temos mais partidas importantes neste episódio. Caio Gomes tentou o toque em profundidade para o capitão. Chute cruzado, para fora. Daer está junto, bolantão, escapou da marcação e tocou para o meio. Cucurela joga na frente, olha aí a corrida. Davis tira, sobra com o Cucurela indo, chute e golaço. O lateral esquerdo como meio atacante. Abre o placar, olha a Copa aí copando. É contra tudo e contra todos mesmo, ainda mais na Copa, cara. Meu Deus, nunca ralei tanto, nunca me ferrei tanto num modo carreira como esse. Davis ganhou. Caio Gomes, vamos passar aqui para o Carter. O Lucas já está impedido, o Carter entra na área. Pênalti, pênalti em cima do Carter. Cucurela. Vamos lá, na outra partida a gente perdeu um pênalti. Vamos lá, capitão, você contra o goleiro. Paradinha, chuta firme na trave. Espetacular. Vamos lá, eu estou concentrado, pessoal, estou concentrado. Esse é o yield. Toque para o Lucas, o chute na mão do goleiro. Intervalo. 1 Leicester City, 0 Nots County. Vamos lá. É hora de demonstrar a garra. É hora de fazer valer o espírito do Rumelite. O Lucas é bom, mas está muito cansado. Preciso de perna fresca lá. Louie, conto contigo. Vamos para cima. Ceda com o Gomes. Dia chuvoso aqui. A noite chuvosa no Leicester. Vamos lá. O cara Gomes está aqui para tabelar. Viu o Louie também. Recebeu o Louie. Bate na marcação. Sobra com ele. Chute. Colocado com calma, com concentração, Nots County. Que difícil que está, meus amigos. Mas vamos lá. Sobrou com o Louie. E aí o gol de empate. Bora. Sobra com o Leicester. Pintar um ataque. Cucurela. Tabelando. Se ele quer abrir, tem que tomar cuidado. Conseguiu. Levantamento dentro da área. Baker. Barnes brecou. Parou. Esperou a gente andar. Olha o Batistão no domínio. Kine tira. Kine duas vezes. Sobra de novo. Mais um passe. Olha o chute na mão do Baker. Leicester ainda mil por hora, cara. O time está pesado em campo. Olha o toque para trás. Tem espaço. Abriu com o Barnes. Baker salvou. Escanteio para o Leicester. Cobrado. Bem para o meio da área. Baker. Fim de jogo. Meu caramba. Um Leicester. Um Notts County. Teremos aí prorrogação. Olha como está o time, galera. Mas vamos lá. Talvez eu tenha que trocar o Madison depois. 30 minutos pela frente. Bom lançamento. Como é que os caras têm perna ainda? 100 minutos lá no relógio. Cruzamento. Davis tira a ala incompleta. Vamos mexer, pessoal. Vai entrar o Mitchell no lugar do Madison. Vamos lá, Mitchell. Entra para esquentar o jogo. Mandei para o capitão em velocidade. Saiu do carrinho. Gomes está na ponta. Recebeu. Caiu Gomes. Goleirão saiu. Cara, Lucas Dinheiro. Como? Para o Louie. Está cansado. Olha o carrinho no capitão. Passou o Louie. Sobra com quem? Sobra com o Louie ainda. Meu Deus, que briga é essa? Intervalo. Vamos lá para o segundo tempo. Que história, hein? Essa Copa da Inglaterra. Vamos lá. 119. Mitchell com a bola. Vamos cruzar. Era para o Louie. Cucurela mais alto que ele. 120. Olha aí. Mais uma chance para o Lester. Bate no Maguire. Sobra ainda com ele o chute do Barnes. Sobra com o Keane. Bate na marcação. Escanteio. Já passamos do prometido. É só o que falta. Vamos lá. Concentrado. Bola na área. Lá na entrada. Tira, Mitchell. Acabou. Vamos para os pênaltis. Ah. É isso aí. Rumo à elite é assim, cara. Vamos decidir no pênalti. A primeira partida desse episódio. Começa o Lester na cobrança. Vamos lá. Concentrar. Partiu ele para a corrida. Baker. Vamos lá. Caiu. Brecou. No meio. Isto. O Kone partiu para o chute. Eu escolhi o lado certo. Caramba. Saí antes, mas acertei. Ixi. Vamos chamar o Louie. Precou. Isto, Louie. Camisa 15 deles. Baker faz a sua gracinha. Tomou distância. Estou concentrado, galera. Partiu para a cobrança. Para fora. Isso. Foi lá, capitão. É contigo. Ele que errou os dois pênaltis contra o Lester. Partiu o capitão na cobrança. Classificados. Essa é a garra do Max Count. Esse é o Rumelite no espírito da coisa. Passamos, caramba. Está louco. Baker é sensacional nos pênaltis. Capitão, quando precisou, acertou. Valeu. Não tem importância que você errou os outros dois, cara. Onde já se viu uma coisa dessa, cara? Vamos lá. Seguindo em frente no episódio. Dois meses o Allen fora. Nós estamos lascados aí nesse finalzinho, hein? Sem Berguin. Allen dois meses fora. Puts. Encerramos então a janela de janeiro. Agora tem jogo contra o Liverpool. Dois dias depois da partida da Copa. Liverpool na tabela está em décimo. É um adversário dificílimo. Nós que temos que vencer. Ou então a distância fica ainda maior para os clubes lá de cima. Vamos lá. É o segundo jogo de hoje. Hoje a partida vai ser os melhores lances apenas. Porque depois daqui tem Champions League. Time misto, galera. Bem reserva. Henry Duff e Cooper na zaga. Carter e Pati no meio. Cook é o segundo atacante. É o meio atacante. Mourinho e Mitchell lá na frente. Temos que poupar os jogadores pensando sim na Champions. Sem querer deixar a pele de lado também. Oh, coisa complicada. Vamos lá ver como é que foi esse jogo. Vamos lá receber eles então. 25 minutos de partida. Conseguiu o toque. Uma boa infiltração do Chamberlain. 1x0. Olha aí como ele tocou para trás. Esperou a movimentação. Circulou. Enganou a marcação. Um bom toque. Encontrou o capitão do Liverpool. Para chutar colocada e abrir o placar. Aí depois aos 60. Fui passar a bola para frente. Passei para o Chamberlain. Claro. Fazer 2x0. Eu não faço. Eu não sou só pipoqueiro não. Eu entrego a paçoca também, galera. Olha só. Estou evoluindo já no Rumelite. Finalzinho da partida. 83 minutos. Salá no cruzamento. O tiro com o Duffy. Mais sobra com o Liverpool. E o Chamberlain. Marca o seu head trick. 3x0 para o time visitante. Perdemos aí mais uma na Premier League. É o preço que a gente paga por passar de fase na Copa da Inglaterra. Está lá, rapazes. 10 oportunidades do Liverpool. 8 certas. 1 ataque avassalador. Nós caímos de novo na PL. Agora, Champions League. Oitavas de final contra a Bayer Leverkusen. Primeiro jogo fora de casa. Quero ver a tabela da PL antes, cara. Oitavo lugar. Porra, queria um episódio inteiro com 100 derrotas. Estão ainda em oitavo, cara. Meu caramba. Um ponto atrás do Everton. Dois atrás do Arsenal. Uma vitória. A gente volta para sexto. 44. Estou tendo 45. Estou tendo 47. Está tudo apertado. São seis pontos de distância entre o quarto e oitavo. Mas, mesmo assim, perde e ganha. Perde e ganha. O próximo jogo é contra o Palace. Aqui está em nono. Está logo empatado com a gente. Vamos na tabela, então, ver os times das oitavas. Borussia Dortmund e Lyon. 1x1. Milan e Everton. Milan já ganhou por 3x1. Napoli e Barça. Leverkusen contra Notts County. As outras oitavas. City contra Leipzig. Caramba. Fiorentina e Bayern de Munique. West Ham e Juventus. PSG conseguiu passar de fase contra Atlético. Madrid, atual campeão. Vamos, então, para o nosso primeiro jogo contra eles fora de casa. Nosso time é titular, claro, sem o Allen, que está machucado. Mas o Lucas está lá na ponta direita. O Lucas tem que ser titular na Champions. Gomes e Maddison no ataque. Baker, nosso goleiro. Bora lá, galera. Alguns episódios sem Champions, né? Já faz falta. Vamos ver. Vamos lá. Início das oitavas. Mata, mata. Lateral para o Leverkusen. Já cobrado. Colocou na frente. Cruzamento. Muito aberto para fora. Opa. Cobrar errado. Vamos, Caio. Vamos, Caio. Lucas passou para ele. Na velocidade. Recebeu na frente Caio Gomes. Vamos lá no chute. Caio Gomes. Um bom fora de casa na Champions. Um baita toque do Lucas. Que assistência. Gomes mais rápido que a defesa. O goleirão saiu. Ele chutou o rasteiro. Vem o Leverkusen para a resposta. Maguire está em cima. Tocou para trás. Não chegou. Passe para o meio. Baker. Bem posicionado. Nosso time vem pesado para o ataque. Davis contra a marcação. Levantamento. Lá para o Caio Gomes. De primeira na trave. Rebote. Lucas impedido. Quase. Escapa o Leverkusen. Maguire está junto. Chute de longe. Baker. Salva o time. Pega lá alguém. Ninguém pegou. Escanteio. No final da primeira etapa. Vai lá no segundo pau. Vai lá com o Peters. Chuta para longe o Peters. Intervalo. Zero. Leverkusen. Um. Notts County. Gol do Gomes. Caramba. Lucas está mais cansado aí que o pessoal. Mas o cara é muito importante no time. Por enquanto vai assim mesmo para o segundo tempo. Isso aí da hora nossa. Com o autor do gol. Caio Gomes. Vai abrir na ponta. Está impedido a ponta. E perdeu a chance. Davis. Escapa o capitão. É no contra-ataque. Madison está de um lado. Caio Gomes no meio. Passei para o Madison. Recebeu camisa 11. Passou para trás para o Caio Gomes. 2x0. 2 do Gomes. Destruindo na Champions o brasileiro. Encaminhando aqui. Uma boa vitória. Dois gols fora de casa. Um toquezinho suave e rasteiro. Isso no Notts County. Estamos nos acréscimos. Boa Davis. Sobrou com eles. Acabou. Vitória maiúscula. 2x0. Fora de casa. Isso galera. Vamos lá. Estamos firmes na Champions. Esse resultado dá esperança para a gente. Cinco chances deles. Três nossas apenas. Três certas. Calibramos o pé. Caio Gomes 9.2. Isto. Vamos ver como é que foram os outros resultados. E aí seguir em frente. Porque agora tem FA Cup de novo. Vamos aproveitar e ver a artilharia da Champions. Que vocês têm me perguntado sobre o Lucas Moura. Está aqui. Champions League. De Olofeu e Depay. Sete gols cada um. Caramba. Lucas está em sexto com cinco gols. Em cinco partidas. Temos mais alguém aqui? Não. Mais nenhum. Só o Lucas. Nas assistências. Madjuson tem quatro. Assim como o Bergwin. Nos dois. Disputando a liderança. Com o Rodri e com o Haaland. Do Red Bull Salzburg. É isso aí. Fomos muito bem na Champions. Agora tem FA Cup contra Arsenal. Meu caramba. O time é quase inteiro titular. Lowen lá na ponta direita. O Lucas vai até descansando. E o Rhys Oxford vai ser volante junto com o Dyer. Porque o nosso meio campista Allen está machucado. E o Henderson também. Então vamos lá. É tudo ou nada contra o Arsenal na casa deles. Eu lembro que a última partida do campeonato foi 3x0 Arsenal. Caramba. 10 minutos de partida. Caio Gomes com a bola. Breca. Passa para o Dyer. Chuta colocado e bonito. Na primeira chance da partida a gente abre o placar com o nosso volantão. Baita de chute. Na entrada da área olhou bem onde estava o goleiro. Chutou de perna direita firme. E estufa a rede. Finalzinho da primeira etapa. 46. Já nos acréscimos. Quase 47. Levantamento. Toque de cabeça. Bate na trave. Bate na mão do Baker. Bate na trave. Bate nas costas do Baker. E entra no gol. Esta é a sorte que nós temos. Este é o nível que joga o Nutscount na Copa. Em qualquer Copa. Olha aí. Minha nossa. Aí na segunda etapa. A nossa oportunidade com o Lowy. 2 em cima dele. Leno ainda consegue defender. Bom toque do brasileiro Gomes. Lowy ligeirinho. Chutou no meio dos dois. Embaixo das pernas do zagueiro. Mas não conseguiu acertar. E foi isso. Um a um travadaço. Seis chances. Seis certas ainda. E o FIFA só mostra duas. Beleza. Daer 9.2. Nosso volantão. Foi o melhor jogador em campo. Com aquele golaço. Também. Teremos replay. De novo. Na Copa da Inglaterra. Antes da próxima partida. Contra o Palace. Vamos ver aqui. Os outros resultados das oitavas. Que já completaram a fase. A partida que a gente não viu ainda. City venceu o Leipzig em casa. Por 1 a 0. O Fiorentina também venceu em casa. O Bayern de Munique. Por 1 a 0. Juventus West Ham empataram em 1 a 1. E o PSG superou o campeão atlético. Na sua casa. 1 a 0 antes. No próximo episódio. A gente vai completar a rodada. Porque nós teremos FA Cup. De novo. Para fechar o episódio. Contra o Arsenal. Que é a partida de replay. Agora. A gente vai jogar. Contra o Crystal Palace. Na nossa casa. Jogar contra o Palace. É sempre difícil. É complicado vencer eles. Eles estão abaixo de nós. Na tabela. Na posição de baixo. Então. É importante esse jogo. Vamos lá com o time titular. Depois vai ter mais um descanso. Para a FA Cup. Vamos ver como é que foi esse jogo. É. Duelo direto. Meus amigos. 18 minutos. Cruzamento bonito. A cabeçada. E olha aí o Palace. Olha aí o time visitante. Dando problema. De novo. Para a gente. Que cabeçada do capitão. Um baita toque. Lá no ângulo. O Baker não alcança. Vamos para cima. Claro. 22 minutos. Gomes para o Madison. Ele chegou lá na ponta. O chute. Cruzado. Para fora. Errou o alvo. Uma boa oportunidade para a gente. Nosso camisa 11. Olha o jeito que ele pegou. Colocado. E muito perto passou. O Keane ainda teve mais uma chance aos 40. Finalzinho da primeira etapa. Mais um cruzamento perigoso. Toque de cabeça completamente torto. Segundo tempo aí. Com menos de 10 minutos. Ninguém parou o Caio Gomes. Ele chuta então. E empata. Conseguimos empatar cara. Com uma grande pedra no sapato. Ninguém parou ele né. Percebam como o chute também. Passa entre as costas do Madison. Ok. Valeu FIFA. Finalzinho do jogo. Capitão carregando a bola pelo meio. Ele encontra o Carter entrando na área. E chuta de esquerda. Fazia tempo que não virava o jogo. No descount. Que visão do capitão. Que toque do Carter. Marcar o seu primeiro gol na Premier League. E nós vencemos o Crystal Palace. Caramba. 2x1 no placar. Que time complicado. 11 oportunidades. 10. Certas cara. Para fazer 2x1. Caio Gomes nota 9. Ele na ponta esquerda. Sensacional. Conseguimos vencer um time que estava bem perto da gente. Agora. O replay da Copa da Inglaterra. Depois eu mostro a tabela para vocês da Premier League. Vamos lá. Contra o Arsenal. Valendo vaga. Apesar de não estarem 100%. Nosso time vai ser titular. Sim. Contra a equipe do Arsenal. Vamos receber eles na nossa casa. Tentar passar de fase. Mais um jogo que é replay na Copa. Boa sorte no descount. Vamos lá. Lances da partida. Irgudin contra Caio Gomes. Que bate. Leno dá o rebote. Lucas abre o placar. 2 minutos. 3 minutos de partida. O chute aí do brasileiro. Sobra com outro Brazuca. Só colocar no fundo do gol. Olha como voa. O zagueirão. Pênalti para o Arsenal. Aos 8 minutos. Cobrança deles. A bola. Bate na trave. E bate no Baker. De novo. A mesma coisa que na partida anterior. Bateu na trave no Baker e entrou. 10 minutos depois. Um toque de profundidade bonito do Arsenal. Olha como ele corta rápido e chuta colocado. Um espetáculo. Olha. Copa, né meus amigos? No descount com Copa. Não dá certo. Olha o gol. Golaço colocado. Mas calma que tem o segundo tempo inteiro ainda. Vamos lá. Passe para o cárter no meio. Ninguém marcando. Chutou de longe. E o gol de empate. O gol que eu tirei da cartola. Porque não conseguia fazer nada. Aí como tinha espaço. Chutei mesmo. Pé na forma ao cárter. Um chute de bico mesmo. E foi lá no fundo do gol. Consegui empatar. Aos 69. E o Wood vai segurando a bola. James Madison aparece livre na frente. E aí. James Madison. Vira. Vira na casa do Nóts. 3x2. Baita ataque, cara. Capitão achou bem o Madison na saída do Leno. Para virar o jogo. Arsenal se lança para o ataque. Deixa a defesa livre. Passa em profundidade do Patin. Madison de novo. Cara a cara com o Leno. E está lá. Passamos de fase. No replay de novo. Mas nós conseguimos. Com muita garra. Eu quero essa taça, cara. Vamos, time. Que sufoco. 10 chances. 8 certas. Madison. 9.4. Melhor jogador em campo. Carter. 9.2. O capitão também. Sensacional. Eliminamos o Arsenal. Vamos lá. Ver a tabela da PL para encerrar o episódio. Está aí na PL. Caímos para nono lugar. Nós não completamos a rodada 28 ainda. Faltam 11 para acabar a PL, meus amigos. 44 pontos. Liverpool 45. Tottenham 46. Uma vitória nossa. Coloca a gente. Talvez até em sexto. Com Everton. Arsenal tem 47. É. Uma vitória. Coloca a gente lá em sexto. Porque nosso saldo de gols é menor que o do Arsenal. Mas põe a gente de novo na briga. Por vaga em competição europeia. Saltam tem 48. City 49. Olha isso. 5 pontos. Separam o terceiro. Do nono. Do décimo até, né. Que o Palace também tem 44. Caramba. Que PR é essa? United é o líder com 57. Estamos na metade da tabela. Apesar de tantas vitórias aí de bons episódios. Boa sequência. A gente não consegue ficar lá em cima na tabela da Premier League. Na nossa temporada, pelo menos. Mas é isso aí. No próximo episódio, a definição da Champions League. Vamos em casa contra a Bayer Leverkusen. Eu vejo vocês lá então na próxima. Valeu.